E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui da nossa série Corrida PVP, hoje eu tô aqui com o Nerd E aí, galera, beleza? Que nerd você ficou? E hoje, galera, tô aqui no episódio muito legal, por quê, mano? Não sei se vocês sabem, mas Corrida PVP tem aqueles temas diversos E também tem temas com mods, né? Tipo, todos os temas tem mod, a maioria, mas hoje é um mod muito legal, galera Bom, basicamente ele adiciona dinamite no Minecraft, mano, sim E essa dinamite vai ser muito chata enquanto o oponente, né, que é o Nerd, vai fazendo o seu caminho ali na corrida, né? Mano, é muito fera mesmo, vocês vão ver ao longo do vídeo como que vai funcionar essas dinamites E, cara, se vocês curtem Corrida PVP, deixa o like, que é muito importante mesmo E pra quem não sabe como que ela funciona, a gente vai ler todos os percursos do Lucky Block, não pode deixar nenhuma pra trás Tem que abrir todas as Lucky Blocks, beleza? Então, mano, vamos que vamos começar essa parada aqui Nerd, você tá preparado? Estou pronto Ó, a regra é o seguinte, galera, não vale usar... Nossa O que você fez, Nerd? É muito apê, Pedro, não vai poder isso, não Você explodiu tudo, Nerd, só Vai, valendo, 3, 2... Tá sem a bota aí, ó Tá sem a bota aí! Para, tempo Galera, mano, você tá destruindo o meu caminho Vai, 3, 2, 1, valendo, fui Abaixa um do seu mine aí, senão vai bugar toda a sua voz Ai, boa, beleza Galera, deixa o like, que é muito importante Comenta em temas que você é filha da mãe Que vocês querem ver aqui Oxe, que foi então? Foi o Lucky Block Comenta em temas que vocês querem ver aqui E bora que bora conversar essa loucura aqui E, pessoal, se você é de Salvador Dia 9 de julho agora Eu vou estar aí em Salvador No Shopping Bela Vista Então, mano Mano, cola lá pra me dar um abraço Tirar uma foto Até o Nerd Vai sepá, né, Nerd? Talvez Tudo depende de mim, né, Nerd? É Aí, galera, até o Nerd Sepá vai, viu, mano Então, vamos lá Eu quero que eu vá Explode o like e comenta aí Eu quero o Nerd também É, boa, isso aí, galera Vamos lá, todo mundo Tirar foto que é de Salvador Tá aí o link na descrição Pra vocês clicar E se você for, você clica lá em confirma, tá? Ô, Nerd, eu tô meio ferrado aqui, mano Ô, eu dei esse negócio de cerca, velho É, não mata ainda não Pera aí É, porque eles sabem que a gente não gosta Então tá Entendeu, Miguel? Entendeu como que funciona? Calma aí Eu vou ter que mudar Eu não vou poder jogar com cerca Olha isso aqui, ó Tá tudo ferrado aqui já Meu Jesus amado Pera aí Boa Toma Bahia no lixo Nossa, ele morreu Caraca, que ódio Pera aí, galera Vamos que vamos Mas eu morri, não Sério? Mano, olha isso Eu tô muito burro ultimamente, galera Mano, eu tô caindo no primeiro bloco Pera Meu Deus do céu Quando o cara é ruim, né, galera Ah, não Pera aí, pera aí Morre, Bahia Eu só morri de queda Porque senão eu não ia morrer não Porque eu tô capidoto Não, então Mas eu não quero que você morra Eu quero que você morra Não importa o jeito Não pode colocar bedwork aqui não, velho Você que sabe, velho Deixa eu colocar aqui assim Eu coloco aí no teu também Toca no meu aí também Eu tô esperando aqui Eita, tudo bom? Galera, dinamite Não pode mexer com dinamite, mano É isso que acontece Quebra tudo Vai, bora Vai, bora Para, velho Já tá atirando Já tá tacando negócio em mim já Lógico, parça Eu sou a dinamite em pessoa Eu tô lagado, gente Tô todo lagado Ai Ai Sai, nerd Filha da mãe, velho Que ódio Ah, mas eu caí, velho Caraca, galera É muito fera Eu tava com o capidoto de novo E não ia morrer E eu caí Sério? Uhum Tá, calma Vamos que vamos Para, para Ai, droga Nossa, explodiu em dobro Que eu taquei dinamite Foi TNT Olha o chão lá embaixo Tô vendo, velho Deixa eu tacar lá embaixo Ai, droga Olha lá O que foi? Estudinho lá embaixo Sério? Deixa eu te ajudar Toma também, babaca Eu vou, você vai junto Esse vídeo vai demorar 20 minutos É, se você ficar focando Vai mesmo Não, mas quem focou Foi tu, não fez ou não Ai, 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 ai Tá vendo? O que aconteceu? Tu vim focando aí Olha, olha, olha Nerdinho Cheio de mob aí com você, mano Eu tô cego Eu tava com aquele negócio lá Boa, beleza Parou então Vai, tempo 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 Tempo, só pra dar uma Aquecida Ó Mas não foi dinamite Sai, nerd Ó Escroto Ah, eu vou cair Não Não, não, não Ódio, velho Ó, eu peguei no que pau Vou lá embaixo pegar Não Peguei Droga, eu explodi, mano Infinity Nem queria Pera aí, velho Nem saí daqui ainda Parou, nerd Mas não sei se ela é boa não Deixa eu testar Não Se ela tiver punch Infinity é boa Deixa eu ver Então é boa Ó, nesses caminhos com escada assim Tenta evitar atacar dinamite, tá? Tá bom? Aí, ó Eu nem toquei Não, já ferrou ali Explodiu alguma coisa Ele já tá sem escada, meu Deixa eu te mentir, né, rapaz É sério, ó Mas não tem escadinha do lado Pera aí, nerd Não mata não Calma aí Pera Cadê a escadinha? Ah, saiu mesmo, viu? Você acha que eu tô mentindo, velho? Pegou a escada Não O que foi, nerd? Pegou a escada boa aqui também Heroes Buenas, buenas, buenas Vamos que vamos, galera As dinamite é muito OP, mano Pera Deixa eu vir aqui E aí, nerd E aí, suave Ô, pera aí, velho Eu tenho que botar bagulho ali Explode junto, vai E aí, villager A bota melhor, hein? O peito dá melhor também, ó Ah, você tem dinheiro, né, mano? Tanto no jogo como... Não, velho É o que eu consegui pegar no chão mesmo Ó, vê se esse arco é bom, velho Ainda não usei ele Sai Deixa eu acertar em tu, velho Não, nem ferrando Você acha que eu vou deixar acertar em mim? Ah, não Nossa, já tá aí, já Ai, droga Vou tacar dinamite O que você falou, parça? Vou tacar dinamite Taca não, nerd Tem medo Ó, aqui nessa escada não taca Pelo amor de Deus Se tacar aqui já era Ai, quase que eu não ia conseguir Calma, boa Galera do céu Tamo indo aqui, ó O nerd tá ficando pra trás Pera E aí, banheiro Como que tá a sua vida de rico, velho? Eu sou rico não, velho Sou pobre Para, nerd Ó Toma Ai Tá com thorns? Não Ah, pode ser o peitoral Droga, velho O peitoral que é novo Eu acertei ele Eu acertei ele E tomei dano Que ódio Meu Deus E galera, mano Vai comentando temas Que vocês querem ver aqui Porque é muito importante mesmo Comentem muitos temas Que eu vou ficar, tipo, muito feliz mesmo Então bora que bora Comentem muitos temas Muitos temas É muitos temas, nerd Você é burro? Não Quem falou temas Não Você falou errado, amigão Ai 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 Ô, não vale não, velho Cara Tu mesmo falou que não podia tocar Não, eu não taquei na escada Eu taquei longe Mas destruiu a escada, ó lá Até a minha destruiu Ô, não vale não Vai ter que reconstruir Reconstruir É Reconstruir Calma Não, não Não vale isso não O que, tio? Eu caí É Eu tô longeão Ô, que isso? Eu tô com o double jump do nada Porque eu pisei aqui no negócio WTF, mano Quase morri Olha isso, velho Eu caio destruir minha escada todo Tem como andar assim Cala a boca Tem não Não tem como não Tu arruma aí, mano Tem que fazer Tu arruma um bagulho aí, tio Eu vou resolver já, velho Relaxa aí, beleza? Demorou Arruma aí, velho Arruma um bagulho aí, irmão Irmão de zero O que que tá fazendo ali? Nossa Eu tenho flecha, velho Já que não tá chegando aí E eu tenho isso Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Calma Nossa, eu me assustei ali, mano Caraca, tio Que isso? Que isso? Caraca, deu um susto Ah, não caí, velho Ah, não caí, velho Peraí, bicho grande Peraí, mano Vai ferrar Não Não, maldito Que isso? Do nada Isso Tira chuva aí, velho Eu tiro Eu tô na frente Quem tá atrás é que tinha chuva Oh, não vale não, não vale não Ah, que flecha vale sim, parça Ali vale Peraí, agora Time Time Que isso? O cara destruiu até aqui Que isso? Que isso? O cara destruiu até aqui Peraí, não vale não aqui não Peraí, velho Não vale não aqui não Eu tô preso Não vale não Ô, o Pedro não sabe brincar, galera Não dê bomba na mão de crianças E aí, nerd Tomou? Que isso? Que isso? Licença aqui rapidinho É daí, velho É daí, velho É daí, velho Obrigado Não, sai fora do meu bagapã É, fala aí Deixa eu ir pro outro lado Ah, velho Não vale isso não, velho Eu tô usando um negócio errado ali Tem como sim, parça É que tá chorando aí E anda aí, velho Pode ver logo Caraca Sua aí, irmão Ai não, ai não, ai não Oh, meu Deus Bonada, margeiro Vamos aqui Vamos Peraí Ih, é, baiano Tá feliz, mano? Filha da mãe Não, não Ponto, baiano Lixo Eu tava indo na final já, velho Eu vou ter que dar game hoje Pra poder consertar aqui Nossa, que ódio, mano Ai, ó Cai de novo, mano Não, pau da barra aqui Você também Por quê? Não, você roubou, filho Também não, velho Eu fiz um negócio ali Nossa Olha a destruição lá embaixo também Ai, meu Deus do céu Agora eu falei Pula, perdeu Caraca, tio Mas a hora que você falou pula Eu tinha que pular mesmo Ai, velho Tão fácil Mentira, ainda vou perder Ô, pega aí, velho Ô, na moral Não, pior que não fui eu Foi o Luck Block Tá com a terceira flecha Foi o Luck Block É sério? Ah Não, 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 não Deus Deus é mais Calma Não Eu odeio essas escadas, velho O que foi que tu falou Que eu já me esqueci Vai lá no começo Que isso Que isso Nossa, nerd Tá ferrado, mano Tô vivo Nossa, nerd Morri, mano É muito bom, velho Eu pulo e na itu também Mas quando tu pisar Também vai acontecer comigo Se eu pular na hora Dá, bico, eu tô longe Tá longe Eu tô vindo daqui, velho Quando tu for pular Eu vou parar Oxe, baiano Olha, olha Olha aí, não Aí, agora Então sai esperto Tô ligado Ah, velho Boa Agora eu botei fé Ó, tu vai cair de novo Quando tu pular Não vou ficar esperto agora Então tá Vai, parça Vai Mano, eu odeio Essas escadas Pula, Pedro Não Tô viva Não, nerd É mancado isso aí Tô ligado Subir, pô Nossa, parou Tô viva, né Tô viva Calma Sai, tio O cara é chato Oxe, por quê? Não, ele tá me focando aí, irmão Você acha bonito? Você é feio, mano? Acho Calma Ah, velho Bora, 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 bora Acertei Ganhei Ah, não O cara mandou ali Parabéns você vencer Então quem vencer fui eu Não fui eu, parceiro Boa, galera O que você falou, mano? Apareceu pra mim Parabéns você vencer Coitado de você Galera, consegui vencer aqui Esse episódio de Corrida PVP Ficou muito fera mesmo Se vocês gostaram Deixa o like Que é muito importante Cara, comentem mods Temas que vocês querem ver aqui Diversos, né De mod e tal Que a Corrida PVP Vai dar uma variadinha, beleza? Tamo junto Deixa o like O canal do Nerd está na descrição Lembrando a você Que é de Salvador Dia 9 de Julho Eu tô aí O primeiro link da descrição É um evento lá Pra você confirmar Se você vai ou não, beleza? Só confirma se você for Ou não, ok? Então se você é de Salvador Quer me conhecer Tirar a foto e tal Mano, fica esperto Que dia 9 eu tô aí No Shopping Bela Vista, beleza? E me segue também Nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, Snapchat Um beijo no canal Tem o aplicativo do canal Pra Android E também, galera Após três vídeos por dia 1h30, 7h da noite Também 9h da noite Se inscreve no canal Caso você for novo, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo E dá um tchau, nerd Falou, galera Explode o like E é... Não... Falou! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau!